Música Hoje o programa Envelhecer de Bem com a Vida está na nossa capital, João Pessoa, a capital da Paraíba, onde o sol nasce primeiro. Música E aqui nós temos um espaço, uma cidade muito acolhedora, muito agradável para envelhecer bem. Música E a nossa pastoral da Pessoa Idosa tem esse objetivo, acolher, acompanhar, escutar. Música É a igreja em saída que chega aonde tantas pessoas não conseguem ir ou não querem ir, não é? Porque quase ninguém tem tempo. Então os líderes são aquelas pessoas que escutam a voz de Cristo, o bom pastor, e tornam-se discípulas e, em seguida, missionários pela capacitação. Então são pessoas que estão realmente disponíveis, que reservam o seu tempo para acolher, para visitar, para evangelizar. Música Visitar a Zélia é ter uma oração, aí eu vim morar em Palmares, papai trabalhava lá. Aí minhas irmãs já estavam crescidas, precisavam também estudar. Aí minha mãe resolveu vir para Recife, que eram melhores estudos, não é? Aí quando eu cheguei aqui, foi que eu fui para o apostolado da oração. Mãe também fazia parte do apostolado, não é? Ela visitava as famílias, dava banho, dava comida às pessoas que estavam doentes. Visitar a Zélia é ter uma troca de experiência. E Zélia é uma pessoa bem preparada, uma pessoa muito religiosa, é uma pessoa muito dinâmica no sentido de viver. E é com a Zélia que a gente vai aprendendo também. A gente traz experiência, mas também leva experiência. A dona Zélia é uma mulher muito perseverante. Todos os dias, às seis horas da manhã, de segunda a sexta, é a primeira a chegar. E chega lá com as bengalas, sempre alegre, sempre é disponível para fazer parte da convivência fraterna e fazer a comunhão com Cristo, para continuar mantendo-se realmente firme e fiel a Jesus Cristo. É uma pessoa realmente que demonstra muita fé, muita dedicação, dando assim a sua contribuição em prol do reino de Deus. Ele só me chama minha ovelha. Aí eu só faço rir, né? Eu venho partilhar com ela um pouco da sua vida, né? Venho para escutá-la. A gente, às vezes, evangeliza, né? Vamos fazer a palavra, vamos olhar a palavra. E escutar para depois saber o que é a necessidade dela e no que a pastoral vai poder ajudá-la, orientá-la. Nossa formação também é para informar sobre o estatuto do idoso, né? Gosto muito das pessoas. Quando o socorro vem aqui, a gente se conversa e... Mais ou menos isso. Eu gosto mesmo. Quando eu entrei na pastoral da pessoa idosa, para mim foi uma realização, certo? Foi considerada uma realização porque era viver essa experiência com outra pessoa idosa e eu que estava também envelhecendo. E envelhecendo de uma forma saudável, né? O líder da pastoral da pessoa idosa, o perfil é alegria, é a disponibilidade, é a abertura para ir. Para ir ao encontro das pessoas que realmente estão impossibilitadas de irem à igreja. Que tanto se doaram, que tanto se comprometeram com a igreja e hoje a igreja vai até essas pessoas que estão acamadas, impossibilitadas. Então é a igreja que torna-se, que vai em missão e faz parte da família como igreja doméstica. Olha, ultimamente, minha comida tem sido motivo de reclamação, que é só batata doce, machuca e bota o leite. Porque eu estou com um probleminha, aí isso aqui não me faz mal e preenche o apetite. A pessoa idosa, ela traz muitas perdas, como por exemplo, amigos que já partiram, um dos cônjuges, né? Também as perdas físicas, não é isso? Muitas perdas, mas a gente tem que ser realmente, olhar com muito otimismo. Temos que olhar com muito otimismo. A pessoa idosa traz a serenidade, a sabedoria, ela é conselheira, né? Então a pessoa idosa, ela tem muito a nos ensinar. Na realidade, eu costumo dizer que a nossa avó, o nosso avô, são os nossos primeiros pais. Essa sabedoria tem que ser repassada, certo? Ela não pode ficar só conosco. É, começando dentro da própria família e levando para os outros, né? A sabedoria. Porque é o que nós aprendemos, que fez nos remeter a uma vida melhor, a vida mais digna, uma vida de, vamos dizer, de alegria, né? A gente tem que repassar para os outros. Saber ouvir, que falou bem, né? Porque às vezes está conversando e a pessoa está distante. Aí não ajuda o outro, né? Mas quando a gente para para realmente ouvir o outro, a gente tem ocasião de ajudar. Se precisa de ajuda ou ser ajudado, como que a pessoa está falando. Todos os meus idosos são de condomínio, não tenho nenhum de casa. A gente sai fazendo o arrodeio das pessoas que eu conheço, quem mora mais próximo, né? Então a gente vai fazendo uma pesquisa, um tipo de pesquisa para chegar até ele, ao idoso. Mas que não assim, não deixar de ir, porque aquele condomínio é uma barreira. Nunca vai ser uma barreira para pastoral da pessoa idosa. Quando nós chegamos nas casas, a gente o que faz é isso. Tanto a gente chega com alegria, como recebe. Olha, no meu dia a dia, eu rezo o texto constantemente. Também na televisão tem esses programas, eu acompanho. A religiosidade na vida do idoso, ele vem trazer assim, o fortalecimento, né? De que nós ainda somos importantes, que o idoso ainda é importante na vida. As experiências que ele leva, que ele traz para si, também a religiosidade, ela vem dar esse fortalecimento. E tem muita coisa para fazer de costura, mas como eu fico ali presa, aí a costura vai ficando encostada. Como a cozinha, né? Que eu fazia as refeições, mas deixei. Todas as alegrias que Zélia passa, que ela recebe, que ela passa, essa troca, é como, vamos dizer assim, é como remédio para a alma. Envelhecer de bem com a vida, para mim, é estar realizando os planos de Deus que ele sonhou para mim. É estar participando, poder ajudar o próximo. Envelhecer de bem com a vida, primeiro, é para chegar à velhice, ou à maturidade, com serenidade, é bom humor e muita fé, né? É aquela pessoa que tem a capacidade de dar resiliência. O que é resiliência? É você conseguir se reerguer, se levantar das quedas, dos obstáculos que são expostos durante o processo do envelhecimento, para realmente chegar a uma velhice com serenidade e com sabedoria. Envelhecer de bem com a vida, para mim, é tudo de bom. Quando eu envelhecer, aí eu vou ver como é. Um beijo, né? Primeiramente para todas as pessoas idosas, que é acompanhada pela Pastoral da Pessoa Idosa. E um alô para todas as minhas amigas da Pastoral e para a comunidade Papá de Paulo também, que você vai me ouvir. Dom Helder Câmara dizia, O segredo de ser sempre jovem, mesmo quando os anos passam, deixando então marcas no corpo, o segredo é ter uma causa a que dedicar à vida. Venha você também dedicar-se a uma boa causa. Envelhecer de bem com a vida Uma parceria da Pastoral da Pessoa Idosa, organismo vinculado à CNBB e a obra Evangelizar é Preciso.